Olha, eu vou lhe mostrar como é belo esse mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver todo o encanto e beleza Que ia na natureza num tapete a voar O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer até parece um sonho O mundo ideal, o mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e lhe dizer Estou num mundo novo com você Uma incrível visão Neste sonho tão lindo Vou planando e subindo Para o imenso azul do céu O mundo ideal Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Nunca mais vou desejar Voltar Com novos rumos pra seguir Aqui é bom viver Só tenho prazer Com você Não saio mais daqui O mundo ideal Que alguém nos deu Feito pra nós Só seu e meu Colum fundo Amém 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 Amém